E esse é meu protesto a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não menino, fui style falino e é cômodo pra você Deixa que eu começo nessa porra do serviço, diferente de você aqui eu amo um compromisso Aê, tá ligado que o rap é que não falha, sou tipo sabotagem, trago a revolução através de palavra Aê, na moral, eu te tiro o seu caminho, você só manja mesmo é trocadilho Aê, na moral, eu faço a improvisação, você gosta de trocadilho, então troca uma informação Aê, na moral, tu mesmo, então pode tomar, a batalha é de sangue, então eu troco o seu DNA Aê, na moral, tu tá aqui, esse é estresse, teu DNA eu troco, meu DNA é feito de rap Aê, na moral, a rimé com inteligência, DNA de rap, meu nome é do rap, eu sou essência Aê, demorou, satisfação A BR criou aí, é nóis Aê É compromisso, minha rima te apedreja, eu tenho compromisso com o rap e você só com a igreja Aê, mano, você não manda bem, eu vou na qualidade e eu sigo além Aê, mano, sua rima aqui me irrita, eu mando trocadilho, esse merda me imita Aê, meu amigo, seu verso é impróprio, aprendi o que é rima com estilo próprio Aê, você não manda nada, essa sua rima, camarada, aqui não é treinada Você não teve a gesticulação, é DNA mesmo porque eu tenho domo e articulação Aê, não manda nada, sua rima aqui no momento não é treinada Aê, meu amigo, você não manda bem e você perdeu porque seu verso não foi além É cachorro, cachorro É isso, bora pra votação Barulho pra quem gostou das simas do do rap Barulho pra quem gostou das simas do Lisboa Só pra confirmar, barulho pra quem gostou das simas do do rap Lisboa É isso, do rap Um, dois, três Do rap um a zero Lisboa terminou, Lisboa começa Quero ver, quero ver Aí, vai Cachorro é cachorro, de qualquer jeito Sem colher, não tem colher, não é cachorro Cê é do rap Mas só rima por fame Vou tirar sua vida Por rap game Aê, cê não manda bem Eu vou na qualidade fazendo a rima além Talento na batalha eu tenho de sobra A blusa é da Kiki Silver na sua cara Eu faço a manobra Aê, eu falo, eu ouro igual Mandela Eu falo da manobra Você é a massa dela Aê, não adianta amigo Eu vou fazer freestyle e aqui você vai virar inimigo Cê rimou e não foi discreto Legal ter um freestyle massa Mas o papo não ser concreto Eu vou te bater nessa parada Mostra que sua rima aqui não é equiparada Mano, sua rima é muito feia É DNA, mas cê perdeu porque não tem rap na veia É DNA, mas cê é ótimo Vátero, vátero, vátero Vátero, vátero Vátero, vátero Vátero, vátero Vátero, vátero Eu vou te mostrar como é que é Não tenho compromisso com a igreja Mas é que eu tenho fé Aê, na moral Não vem falar de estrutura e nem massa Se você é freestyle aqui não anima rapa Aê, da hora Pode ir para o seu cuzão Eu tenho o rap na veia E de você você morre sem informação Já vem mais firmeza continuar É desse jeito que eu venho aqui pra te amalar Você falou de concreto, firmeza aqui nós é rua Meu rap não é concreto, mas eu quebro as estruturas Aê, tá bom, eu vou te falar, não tô à pera Eu quebro a estrutura e você não tá Lisboa Ah, pô, é isso aí, cachorro Votação agora Barulho pra quem gostou das rimas do Lisboa Barulho pra quem gostou das rimas do rap Barulho pra quem gostou das rimas do Lisboa Go up Lisboa, um, dois, três É isso Quem quer descer no round e gritar S 있고요 Lisboa começa É isso O Nadal tá chegando, então represente Por isso que eu te dei o primeiro round de presente Mas você não vai ganhar e aqui é o estruturo Porque você perde no presente desse futuro Vai, você é otimista, ainda por cima vacilou Você não me deu de presente, eu ganhei com uma exposição Vai, 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 vai Rapaz, seu ego não vale de nada se você tá aqui só pra batalhar Não é disposição, você não é criativo A rima que você traz é do dispositivo Hoje você conhece o dispositivo do hospital Na moral, vê se me entende É do dispositivo aqui dentro da minha mente Na moral, você falou de estilo próprio Você é muito fraco e não é um compromisso próprio Estilo próprio, tudo bem aqui na pista Não ganha batalha nem se você for estilista Ah, você não manda bem, rapaz, tu desconta Aqui é rima e não vestimenta, aqui conta Você quer falar de estilista? Calma pra que seu cuzão Aqui é MC, a minha profissão Não vim falar de roupa e nem de aparência Eu digo e repito, o meu reto é verdade, é essência É sua profissão, você não satisfaz Mas você não é profissional no que você faz Aê, aprende que é meu ativamento Batalhar com você é só parte do treinamento Aê, é treinamento, a minha rima é verdadeira Não sou profissional porque você eu sou leve na brincadeira Aê, você tá ligado no meu próprio nome não É verdade, você é uma brincadeira autoanimal Aaaaaaah Pro, 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 pro Barulho pra essa batalha, família Muitas tomas aí pra batalha Da hora Aê, aê Sério mesmo Vamos gritar com vontade pra quem você escolher, certo? Eles precisam da energia de vocês, família Então vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do DoHap Mais uma vez Barulho pras rimas do DoHap Barulho pras rimas do Lisboa Do Lisboa 3, 2, 1 2 a 1 do Lisboa, certo? Lisboa passou pra próxima fase